Música Gostaram? Aqui no espaço do nosso programa em Campos do Jordão só tem mulher bonita como a Amanda e a Amanda está aqui todos os fins de semana todos os fins de semana eu estou aqui venham curtir Casa Mauri Júnior que é a melhora mais top aqui de Campos do Jordão obrigado Amanda semana que vem tem mais tchau, até lá, tchau Música